Eu vou me salvar Para garantir a minha vida eterna Peço misericórdia Vou pegar a ceixo todo poderoso E pra sempre cantar Aleluia Eu vou me salvar Eu vou me salvar Eu vou me salvar Eu vou me salvar Vai Eu vou me salvar Vai Aleluia Eu vou me salvar Eu vou me salvar Eu vou me salvar Eu vou me salvar Tchau! 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 Facel Videos. Aqui o Mundo. Assiste.